Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a disputa entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sobre a votação de medidas provisórias no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acusa o Senado de truculência unilateral ao tentar instaurar comissões mistas para a votação, da qual participam senadores e deputados. Vamos entender o que está acontecendo. Desde fevereiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, propôs o retorno das comissões mistas para análise de medidas provisórias antes de seguirem para a votação nos plenários. Entretanto, a Câmara não aceita essa proposta porque considera que uma comissão com 12 senadores e 12 deputados deixaria a Câmara sobrepresentada, por ser maior. Lira propôs a alternância entre as casas para votação, que consta no texto da Proposta de Emenda à Constituição, PEC, formulada para mudar o rito da tramitação de MPS e projetos de lei na tentativa de se chegar a um meio termo. No entanto, os líderes partidários da Câmara não concordaram com a proposta, pois não aceitarão nada que possa retirar prerrogativas da casa. Lira disse que as três MPS enviadas por Pacheco, referentes ao governo de Jair Bolsonaro, serão votadas na semana que vem pela Câmara dos Deputados. Por outro lado, Pacheco afirmou que votaram algumas medidas provisórias do governo Bolsonaro de uma forma diferente, e agora é preciso retomar a ordem constitucional. Essa disputa entre as duas casas ainda não tem um desfecho definido, mas é importante acompanhar e entender como as decisões políticas afetam o funcionamento do Congresso Nacional. E você, o que acha sobre essa disputa? Deixe nos comentários a sua opinião e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para apoiar nosso trabalho. Até o próximo vídeo!